Olá para todos do YouTube, então eu tinha falado que eu ia fazer um vídeo do voo desses passos né, que eu não tava acreditando muito que eles voavam, aquela coisa toda, tava desanimado pelo acabamento ruim e tal, fiz uma recolagem neles todinho, deixei eles tudo melhorado né, colei melhor eles e tal, e fui e me surpreendi, surpreendi porque esses passos que eu peguei desse fornecedor, eles voam sim, não voam tanto, mas voam sim, valeu a pena ter comprado sim, não tem acabamento, aquela coisa, é tudo mal feito e tal, mas funciona, não tanto né, não voa tanto, mas funciona, dá para ver aí que no vídeo, dá para ver que eles voam, fui lá fiz o vídeo, não voa tanto, mas voa, então dá para brincar sim, não é dinheiro jogado fora não, pelo menos esse não, e lógico, não tem acabamento, como vai dar para ver no próximo vídeo agora, que as asas já estavam soltando, as asas já estavam descolando, então já tive que parar, porque eu não tinha nada para arrumar ali né, então ele já não estava mais dando para voar muito, mas voa sim, é bonito, óbvio né, que tem que recolar, arrancar e colar de novo, porque ele vem todo amassado, mal colado, todo torto, então se dá uma ajeitadinha, funciona assim, então eu retiro o que eu disse, falei que eu não prestava, acho que eu não falei que eu não prestava, falei que não voava né, mas voa sim, vale a pena sim, enganei, enganei feio, mas peço desculpa por ter falado né, se alguém veio, gostei sim, vale a pena sim, um abraço para todos.